Olá, quarto ano! Você está bem? Sim! Abre seus livros, page 140, 140. Olha só esses desenhinhos aqui. Vocês vão enumerar qual que falou primeiro. Vamos por 1, 2, 3, 4. Vocês vão enumerar qual que falou primeiro. E vocês vão escrever uma frase principal embaixo. Quais são as frases principais? Essas aqui, ó. I fell off my bike. No bikes for a while. I love riding bikes. I hurt my arm. Ok? Vamos ouvir. Look, number, listen and write. I love riding bikes. Ow, I hurt my arm. What's the matter? I fell off my bike. Ah! Well, no bikes for a while. I broke my arm. Ok, let's go to the next. Olha só. Aqui nós temos uma family, né? Então tem a Dani. Daí aqui tem mais quatro espaços. A teacher vai ajudar vocês. Então vamos lá. O próximo nome vai ser... Deixa a teacher colocar em uma outra color aqui. O outro nome vai ser Ben. A próxima... Lucy. Próximo. Brenda. E por último... Tupi. Ok? Então vamos lá. Brenda is Dennis' sister. Olha lá o Danny. Lucy is Dennis... Coloquem lá no primeiro espaço. Mother. Lucy has... Ben is Brenda's father. Ben has a... O Ben está com... Broken arm. Braço quebrado. Tupi has... O Tupi está com... Stomach cake. Que é dor de estômago, né? It's Dennis. Ele é o cão da... De Danny. It's Dennis' dog. Brenda reza. A Brenda está com dor de garganta. Soar. Throat. Danny reza. E Danny está com... Resfriado. Cold. Ok? Então esse aqui era para completar... Cento e quarenta e um. Que é um pouco mais difícil para vocês. Alright? Let's go to page... One hundred forty two. Cento e quarenta e dois. Story time. Wait a moment. Está demorando hoje um pouquinho para carregar. Se por acaso não carregar, a teacher faz a leitura para vocês. Mas acho que vai abrir sim. Just a moment. Vamos lá. Vamos lá. Track 45, Unit 8 Going to the Doctor Story Time Learning with Stories We had such a good time. I loved camping in the wild. It is a beautiful park. I like to travel because we learn about different cultures. What a beautiful view. Look, we can see the park entrance from here. Ow! My ankle! It hurts! Where does it hurt? My foot! We use many plants as medicine. It helps. We have to carry you. I can hop. SOS, we need a car. A boy has a twisted ankle. Please, come quickly. Alex will be fine. It's just a twisted ankle. Luckily, we are not far away from the entrance. Be careful. The snake nearly bit me. It is a poisonous snake. Hello, everyone. Alex, how are you? Is your leg broken? No, it's just a twisted ankle. Why are you so pale? I nearly got bitten by a snake. What an adventure. I hurt myself, but I want to do it again. Where are we going for our next adventure? The world is so big. There are many places to visit. Okay. Okay. Vamos lá, então. Então, eles comentam assim, ó. Passamos bons momentos nesse acampamento aqui na selva. É um lindo parque. Eu amo viajar, porque nós podemos aprender sobre diferentes culturas. Nossa, que vista bonita. Olha, nós podemos ver a entrada do parque daqui. Ai, meu tornozelo. Tá doendo. Onde que dói? Meu pé. Nós usamos muitas plantas como remédio. Ajuda. Temos que carregar você. Eu consigo pular. SOS, precisamos de um carro. O menino torceu o tornozelo. Por favor, venha rapidamente. Ai, na próxima página. Alex vai ficar bem. É só o tornozelo dele que tá torcido, tá, né? Machucado. Com sorte, nós não estamos longe da entrada. Cuidado. Daí, ela fala. A cobra quase me mordeu. É uma cobra venenosa. Daí, ele chega e fala assim. Oi, galera. Alex, como que você tá? Sua perna quebrou? Não, só torci o tornozelo. Por que você tá tão pálida? Eu quase fui picada por uma cobra. Daí, na última fala deles ali, ó. Que aventura, hein? Eu me machuquei, mas eu quero ir de novo. Onde nós vamos na nossa próxima aventura? Ai, o mundo é tão grande. Há muitos lugares para visitar. Daí, depois que vocês acabarem aqui, ó. Nessa page, aqui nessa página. Vocês podem ir pro Deteste 13. Vocês têm lá um dominó. Tá? Um dominó pra brincar. Daí, depois, a teacher quer que vocês venham para 146. Aqui, ó. 146, 147. A teacher vai ajudar também. Então, começando lá na 146. Deixa eu colocar agora uma outra color. Vou colocar blue. Olha lá. My name is Tim. I am nine years old. I play the saxophone. The sax is a... Um instrumento de sopro. Wind instrument. In this picture, I am playing at my school concert. I have a... Tô com perna quebrada. Broken leg. Isso. Esse aqui é do primeiro, tá bom? Vamos para o number two. Pode até enumerar. One, two, three, four. I am in the great barrier reef with my... Coloquem lá. Mother. And my... E o meu... Father. There was a... Havia uma... Plastic... Bottle... In the water. Tinha uma garrafa plástica na água. Nós não deveríamos. We... Should... Not... Pollute the water. Nós deveríamos. We... Should... Protect... See animals. Aí a fotinho três na próxima página. Pode colocar a number three ali, ó. Hi, I'm Sarah. This is my... Irmão... Brother. Opa. Brother. É... O David. We eat at our... Nós comemos na nossa avó. Na casa da nossa avó. Grand. Mother's... Grandmother's house. In this picture, nesta foto, I am eating... I am eating... An apple. Estou comendo uma maçã. And David is comendo... Eating... A piece of... Um pedacinho de bolo. Cake. I like to eat... I like to eat... Eu gosto de comer... Healthy food. Comida saudável. Agora vamos para o number four, número quatro. My name is Peter. In this picture, I am with my favorite animal. Estou com o meu animal favorito. Jesus, olha o favorito animal dele. Snakes. Cobras. They are very poisonous. They are very poisonous, né? São muito venenosas. Po... Poison... Poisonous. São muito venenosas. I also like... I also like the kangaroos. Ixi, tá falhando aqui. Ixi, tá falhando aqui. Vamos colocar ali, ó. Kangaroos. But they are not poisonous like snakes. Kangaroos are very strong. In this picture, I have a... Estou com resfriado. Can... Vamos terminar aqui de colocar que voltou. Kangaroos. E a última palavra é resfriado. Cold. Ok? See you next class and goodbye.